E aí galera gamer, seja aí muito bem-vindos aqui a mais um vídeo, continuando aí com o game FIFA 14 no Temporadas Online, eu vou escolher o trio aí que vocês escolheram pra mim jogar aqui nessa continuação aqui na quarta divisão no game, beleza? Tá aí, teve dois comentários, dois trios diferentes aí de times que pediram pra mim escolher, porém eu vou dar prioridade aí, teve um empate né, como vocês conseguem ver, porém eu vou dar prioridade pros times que eu ainda não joguei. No caso eu vou escolher aqui o comentário do professor Dorival, onde ele escolheu o Cruzeiro, o time campeão brasileiro, o Coritiba e também o Botafogo do Rio né. Eu que joguei aí com um trio de times alvinegros no último vídeo e o Botafogo já fecha essa sessão aí né, dando aí um destaque pro time alvinegro do Rio também. E bora lá então, vou escolher esse trio e vamos ver se eu me dou bem aqui nesta Temporadas Online com esses três times né velho. Lembrando que aqui essa divisão já é pedreira, não é garantia de vitória tá, eu posso perder esses três jogos que eu vou jogar agora. É muito bom, a chance é grande e também posso lá ganhar, fazer uma campanha boa. Vamos ver o que eu consigo de fato jogando com esses três gigantes do futebol brasileiro né. Vamos lá então, vou entrar aqui no modo, vou escolher o Cruzeiro como o primeiro time tá. E vou entrar desta forma aqui com o time aqui ó, é o 4-2-2-2, é o esquema tático padrão que está aqui no FIFA 14. E o time será esse aqui ó, Fábio no gol, Ceará lateral direito, Dedé e Léo a dupla de zagueiros, Egídio lateral esquerdo, Souza e Newton os volantes. Everton Ribeiro é o meia direita, Ricardo Goulart o meia esquerda, Dagoberto e Borges os dois atacantes né. No banco de reserva eu vou levar o Rafael, o Victorino, o William, Júlio Batista, Alisson, o Martinúcio e o Henrique. Provavelmente eu vou usar o William e o Martinúcio aí no segundo tempo e talvez o Henrique também eu coloque ele tá. Quem nem vai pro jogo são esses caras aqui que na minha opinião não são melhores que nenhum aí que está no banco de reserva e no time titular, beleza. Vamos lá então tentar encontrar o primeiro oponente aqui jogando com o time de Minas Gerais, o Cruzeiro. Tomara que encontre né, bora lá então pro primeiro confronto. Tá aí ó, que bom, consegui aqui encontrar o primeiro oponente. Vamos ver quem vai ser o desafiante aí do time do Cruzeiro velho. Cruzeiro você foi campeão velho, você tem status aí, você tem que passar a carreta em quem quer que seja velho. Vamos ver quem vai ser o oponente contra o Tricolor Paulista velho, muito bom, clássico nacional, São Paulo Futebol Clube contra Cruzeiro velho, muito bom. Vamos pra cima hein velho, o nome do cara é F... não sei o que, BR Andrade, não sei o que Andrade, entendi nada. Vai pra lá velho. Ah, Souza, pode errar aí velho, olha aí ó, podia ter errado cara. Tira daí. Linda bola. Aí sim, ah meu Deus, por pouco velho. Ah, da Goberto, não pode errar esses gols velho. Realmente não pegou bem na bola. Bom lance velho, linda triangulação entre os dois atacantes do Cruzeiro ali, mas a bola foi por cima, por pouco velho. Linda bola mano, linda bola. Show. Ah, pelo amor de Deus que eu fiz aqui velho. É agora. Capicha mano. Ah, pelo amor, e aí velho? Olha o gol que você errou Borges. Até o nego de moleta fazia esse gol Borges. Toque de cabeça. Que bola. Ah, meu Deus, entra a bola. Ah, primeiro tempo acabou aí. Acredito que eu fui um pouco melhor do que o oponente aí, o São Paulino. Mas gol que é bom, caramba velho, não saiu. Que azar. Aí o primeiro lance de perigo, né, foi a favor dele. Depois eu tive mais alguns também aí, muito bons. Tá, e ó, o jogo, foi um jogo bem disputado, né. Precisão de finalização bem igual. E eu perdi por 1% em posse de bola. Ele criou 6 oportunidades, metade no gol. E eu criei 4 também, metade no gol. Ele criou aí um pouquinho mais. Pô, vamos pra cima velho, vamos. Ele colocou o Wellington no lugar do Luiz Fabiano. Colocou velocidade, hein. Olha aí, mano. Não vai entrar essa porra dessa bola, cara. Caramba, mano. Um totózinho desse... Olha o passe que o Dagoberto erra, mano. Ganha a Everton Ribeiro, pô. Ah, não entra, não entra. Ah, passou perto, passou perto. Essas bolas por cima tá... Tá difícil, velho. Mudei tudo mesmo, hein, mano. Três mudanças. Tamo com tudo pra cima. O tempo é curto. Eu preciso dos três pontos aqui pra ter chance de... Caralho, que bola, mano. Nossa, travou tudo aqui, mano. Sorte que o goleiro pegou. Essa é que é a realidade. Meu Deus! Não erra, mano. Na cara do goleiro. Você me erra isso aí. Puta, Everton Ribeiro capricha, velho. Ah, Dede, até você, velho. Calma. Calma, velho. Não acredito, mano. O jogo acabou 0x0. O jogo muito truncado. O cara jogou bem também. Atrapalhou minhas pretensões aí, velho. Como atrapalhou. Tá aí, o cara deu onze chutes. Seis no gol. Porcentagem boa pra caramba. Eu chutei oito. A metade foi no gol. Fiquei um pouquinho mais com a posse de bola. Ganhei em precisão de passe. Perdi em precisão de finalização. O melhor em campo aqui do meu lado foi o zagueirão Léo. Não foi legal esse jogo, hein, velho. Campanha, duas vitórias, dois empates. Preciso. Custe o que custar agora começar a ganhar. E vamos lá, então, catar o time do Coritiba desta vez. Bora. Vamos lá testar a nossa sorte aqui, cara. Puxa vida, velho. Esse último empate foi complicado, hein, mano. Complicou minha situação. Vamos lá. Eu vou entrar com o time do Coritiba nesse esquema. O esquema tático vai ser o 4-2-3-1. Usado aqui pelo time. Fiz algumas mudanças aí, tá? O goleiro vai ser o Vanderlei. Lateral direito, Vitor Ferraz. Zagueiro, Chico e Leandro Almeida. Lateral esquerdo, Diego Goiano. Os volantes, Júnior Urso e o Gil. O meia direita, Vitor Júnior. Meia esquerda, Geraldo. O meia de ligação, Alex, claro, né? E no ataque eu coloquei o David. Tá ok? No banco de reservas eu tenho a opção do goleiro Vaná. Robinho, que vai entrar no segundo tempo, com certeza. Bottinelli, também provavelmente vai entrar. O Lincoln, Escudeiro, Williams, Farias e Anderson Aquino. Os que eu nem levei para o jogo foi esses aqui. Devido ao baixo status deles. Tá ok, galera? Vou tentar jogar com esse time aí. Que eu acho que é o melhor possível que eu consigo aqui no game com o Coritiba. E a gente precisa custe o que custar dessa vitória. Vamos lá em busca do segundo oponente aqui deste vídeo. Vamos ver se achamos, né? Muito bom. O oponente encontrado foi, né? Vamos ver quem que vai ser o rival do time paranaense aí. O Coritiba, velho. O Coxa Branca. Eu preciso custe o que custar desta vitória, velho. Empate, derrota aqui. Meu, a minha situação vai ficar delicadíssima. Vamos lá, é contra o time paulista, o Corinthians, cara. Pedreira pela frente. Bota a pedreira nisso. Vamos enfrentar o Coringão, então. O nome do cara é Antoine... Antoine não sei o que ali. O cara vem com o primeiro ataque aí, pô. Sai, mano. Você é louco. Olha o primeiro ataque do cara aí, o Cochilano aqui. Pelo amor de Deus, velho. Olha aí, mano, o que o Shake faz pelo lado esquerdo, velho. Puta carnaval, velho. Tá aí, Emerson, o Shake abre o placar para o time paulista. 1x0 para o cara. Complicado, não consegui pegar na bola com qualidade ainda. Complicou minha situação, tenho que ir para cima agora. Ah, mano, ganha um aí também, velho. Pô, os atacantes dele ganham tudo. Vai para que zica, mano. Marcar o passe. Marcar o lançamento, que é o pior aqui. Olha o lançamento, ó. Esse lançamento, na verdade, é imarcável, né, velho. Pô, bola. Puta, forte demais. Forte demais. Eu mato. Coitado do Vitor Júnior, velho. Olha lá em cima, velho. Ah, perdi e já era. Estava na cara que esse gol ia sair, mano. Estava na cara. Na cara. Tentei de tudo quanto é forma marcar ali no meio, ali. Não tem como, mano. Boa bola. Ah, pelo amor de Deus, mano. Tá aí. O primeiro tempo acabou. O placar de 2 a 0 para o Corinthians. Situação complicada para o meu lado. Eu tenho que fazer alguma coisa para esse time andar. nessas alturas do campeonato. Olha o que o Sheik fez aí, velho. Até revolta olhar aquilo. O cara foi melhor. Não tem o que fazer. Eu errei muito o passe. Apesar de estar com uma precisão boa ali, mas... Nas horas cruciais mesmo, eu errei os passes principais. Hum, velho. O que que eu posso fazer, velho? O que que eu posso fazer em busca do milagre agora, velho? Puta, não tem muito o que mexer também, né, velho? Por enquanto, velho. Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. É continuar com esse time aqui. Depois a gente... A gente tenta mexer em alguma peça aí ou outra. Boa bola, hein? Acho que não está impedido, hein? Pelo amor de Deus, mano. Pô, você erra um gol desse, velho. Falei para você chutar colocado, velho. Não dá essa bomba. Puta. Vamos avançar um pouco o time aqui. O máximo que vai acontecer é levar uma goleada. Puta, vai ganhar. Calma. Vim da bola, mano. Olha aí, mano. Pelo amor de Deus, velho. Pô, teria que ser... Puta, você entra para jogar só para se estressar mesmo, mano. Essa é que é a realidade. Errar um gol desse eu nunca vi. Ai, porra. Entra a bola. O cara fez três mudanças também. Alessandro Douglas e Romarinho. E que grande decepção para a torcida que vê assistiu o jogo, cara. Linda bola, mano. O que vai acontecer dessa vez, velho? Olha aí, mano. Não acredito no que eu estou vendo, velho. Sem zoeira. Não dá para acreditar, não. Já, já, o cara vai para o gol e mete caixa. É assim, ó. O cara vai para o gol e faz gol em mim, velho. Eu fico lá meia hora atacando e não sai uma porra de um gol. Já era, né? Já era. Provavelmente já era esse jogo. Tá aí, pessoal. Derrota. Não teve o que fazer. 3x0 para o Borinthiano. O cara jogou melhor, na minha opinião. Só acho que não deveria, né? Ter sido um placar tão elástico assim, que eu criei chance demais, velho. Mas a bola não entrou. Tá aí os números do jogo. Dei 11 chutes. 8 foi no gol. O poste de bola foi exatamente igual. Divididas eu ganhei o triplo. Faltas foi igual. Escanteio foi igual. Precisão na finalização eu fui melhor. E precisão no passe eu fui melhor. Tá entendendo? Em termos de oportunidade, em tudo eu fui melhor nos números. Mas na prática o cara guardou os 3 gols. E tá aí. Levei um sacode do corintiano. A chance é que o Botafogo salve a gente, velho. Faltando 5 jogos. Eu preciso de 16 pontos. Preciso de, meu Deus, tenho que fazer uma campanha muito boa. 8 pontos. Eu tô aqui. Tá bem complicado a minha situação. Não estava nos planos esses dois empates e essa derrota que veio agora. Mas vamos lá jogar com o time do Fogão. E torcer pra que ele... Pra que ele traga de volta a alegria aí, hein? Bora lá. Vamos lá. Vamos pra terceira partida. Tudo ou nada com o time do Fogão agora, né? Caramba. Vou entrar no esquema tático 4-2-3-1, galera. Esse vai ser o esquema tático usado, né? Goleiro Jefferson no gol. Lucas aqui, o lateral direito. Bolívar e Dória, os zagueiros. Júlio César, o lateral esquerdo. Marcelo Matos e Gabriel, os volantes. Yuri, o meia-direita. Lodeiro, o meia-esquerda. Seedorf ligando o jogo. E Rafael Marques, o atacante do time, tá? No banco de reservas tem o Gondreiro Renan. Bruno Mendes. Cidinho. Elias. André Bahia. Edilson. E o Renato. Galera, é o seguinte, ó. Aqui, os que nem foram pro jogo. Tá? Tem muitos aqui que tá complicado. Vou levar esse atacante, o Alex, aqui. O Elias tá numa fase melhor que ele, mas nos números isso não aparece aqui no FIFA, tá? Então muitos podem não entender por que que eu não tô levando certo os jogadores e etc. O Bruno Mendes, por exemplo, aqui, ó. É bem inferior no caso aqui. Ó, o Alex, cara. É muito inferior mesmo. Perde em praticamente tudo. O Bruno Mendes. A gente sabe que teve uma fase boa, mas tá bem mal aqui. Pelo menos nas últimas atualizações do jogo, né? Vamos ver se com esse time é que eu consigo um resultado positivo que, se ele não vir, tudo pode indicar que eu não vou conseguir subir, velho. Eu tenho que ganhar esse jogo a qualquer preço. Vamos lá em busca do terceiro oponente. Show, velho. Show. Contra o. Ah, fogão. Vai pra cima, velho. Vai pra cima, mano. É tudo ou nada. Esse Dorf, você tem que ser o homem do jogo, velho. Chama a responsa. Vamos pra cima, fogão. Vamos pra cima, velho. Eu tenho que ganhar esse jogo. Vamos ver quem é o oponente. Corinthians de novo, velho. Puxa, o time que me derrotou aí na última partida, né? Eu jogando com o Coritiba. Putz, vida. Os dois times com uniforme praticamente. Mesma coisa, velho. Debaixo de chuva. Porcaria. Pior que entrou no jogo, não tem o que fazer. Não tem como eu sair. Pelo amor de Deus, Dorf. Você faz uma rapa ali na hora do chute. Saiu essa... Inhaca. Calma. Boa, velho. Que frieza do holandês, velho. Sabia que era ele que ia fazer a diferença nesse jogo. Muito bom, mano. Muito bom. Aos 14, o holandês Clarence Sidorff coloca o Botafogo na frente em cima do Corinthians, velho. Num jogo de baixo de chuva. Num jogo estranho. Um chute ali no rebote na saída do goleiro Cássio Sidorff com a frieza incrível. Jogou a bola no único lugar onde o Cássio, de forma alguma, poderia pegar, né? Beleza. Vamos pra cima, fogão. Vamos pra cima, velho. Você tem que dar essa vitória pra nós. Calma. O Ful perde a bola assim. Chuta, Fio. Chuta, velho. Bola não sai do pé, mano. Puta, mano. O cara me perde aí. Ah, Jefferson. Boa, velho. Boa. O cara fez uma jogada muito boa ali pelo lado direito, cara. Fez o que quis ali com a marcação. Uma cabeçada certeira do Pato. Sorte que o Jefferson tava ali pra impedir do primeiro gol sair. Morintes. Agora pro atacante. Toma mais um toma, né? Toma mais um toma. Errou. Marca dentro da área. É nossa. Ai, sai daí o bola. Aqui, mano. Linda bola. Na cara do goleiro. Não pode errar, velho. Sidorff. Tentou arrumar o corpo. Jogada e colocada no canto esquerdo do goleiro, velho. Olha onde essa bola vai, mano. Em Marte, velho. Tá aí, o primeiro tempo acabou. Placar de um a zero. Um placar bem xoxo, velho. O cara jogou melhor do que eu. Mas eu consegui guardar aí o único gol do jogo. Esse gol bonito, né? Do Sidorff na saída do Cassio. Um totózinho por cima ali. A bola morreu no ângulo, velho. Tá aí. Apesar dos números, né? Só ter dado eu. Mas eu achei que o cara jogou melhor. Ele ficou mais com a posse de bola. Ele chutou pouco. Ele ficou com a bola ali. É, na verdade eu fui melhor. É. Não sei nem o que eu tô falando. Vamos, vai. Vamos, vamos pro segundo tempo. Onde essa bola passa, mano? Se fode. Caramba, mano. Primeiro lance de ataque do segundo tempo aí. Paolo Guerreiro na pequena área praticamente. Empata o jogo. E coloca novamente numa situação delicadíssima, velho. Ele colocou o Douglas no lugar do Guilherme. Eu coloquei o Sidinho e o Alex. Depois eu tento colocar o Renato. Ai, que perigo. Olha lá, Jefferson. Olha só, mano. Cadê a saída de bola do time, velho? Não deixa o Paulo chutar. Ah, mais um empate, velho. Mais um empate. Péssimo resultado. Péssimo, 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 péssimo. Tá aí os números do jogo. Ele deu sete chutes. Seis no gol também. Dei sete. Só que três. Só foi no gol. Perdi em posse de bola. O cara ganhou em divididas. Ele teve mais escanteio. A precisão dele foi muito melhor. O passe foi bem melhor. Ele foi melhor no geral. O placar foi 1x1, cara. Campanha podre aqui que eu fiz aqui, né? Dois empates e uma derrota. Com certeza a pior sequência, né? A pior sequência que eu tenho desde a décima divisão. Lá atrás, quando eu comecei, eu nunca tive, assim, dois, três placares tão negativo, né? Em sequência. Mas tá bom, galera. Esse aí foi o vídeo. Continuação ainda da quarta divisão no modo temporadas aqui no game FIFA 14. Meu muito obrigado aí ao professor Dorival que pediu esse trio aí. Infelizmente, não consegui representar. Não consegui trazer uma vitória sequer com o trio do time aí, né? Mas eu vou continuar lutando aí pra conseguir o título e também o acesso aqui pra terceira divisão. Custe o que custar, beleza? Não deixe de pedir outros times aí, vocês, no comentário. E eu vou nessa e a gente se encontra no próximo gameplay. Um até mais e falou!